Bom dia. E Eduardo Cunha, o presidente da Câmara que tá preso, vai ser solto? Ele não tá solto porque não foi condenado ainda. É incrível nesse país. Se ele já tivesse sido condenado, estaria solto. Mas ele foi preso por três medidas de segurança, né? Três prisões preventivas para não pressionar testemunhas e não alterar provas. Uma delas já foi afrouxada por dois a um pelo Tribunal Regional Federal de Recife, né? Sob a alegação de que o tempo já havia transcorrido e ele não teria mais poderes pra interferir em certas coisas, né? É por causa do estádio das Dunas. Um daqueles estádios construídos pra Copa do Mundo e para a corrupção, né? Como outros estádios. Ele ainda responde por mais, ele ainda tá preso por mais duas ordens de prisão preventiva. Por casos com a Petrobras, com a Caixa Econômica, com a Odebrecht e com a OAS. Eu tava vendo uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, que foi objeto ontem de manifestações de rua, né? Contra ele. Em dois mil e dezesseis ele votou pela prisão depois da segunda instância. Ele disse, não se conhece no mundo civilizado um país que exija trânsito e julgado pra prender. Se houver abuso, a gente corrige com habeas corpus. O sujeito planta embargos de declaração e fica esperando que venha a prescrição. Agora se descobriu que já pode ir pra cadeia, né? Porque se exigir o trânsito e julgado, o nosso sistema judiciário se transformará num sistema de impunidade. Imagina que ele disse isso há três anos. Mudou completamente de ideia, né? Lamentavelmente. E graças a isso, esse é um dos motivos pelos quais o Supremo mudou o seu entendimento. Eu vi a manifestação de uma senhora agricultora, provavelmente do Paraná, pelo sotaque, que eu vou resumir rapidamente, ironizando aquele vossa excelência exigido pelo ministro Marco Aurélio a uma advogada que havia chamado os ministros do Supremo de vocês. Ela disse, vocês ferram o nosso futuro e querem ser chamados de vossa excelência. Nós, agricultores, é que somos vossa excelência trabalhando de sol a sol, sábado, domingo, feriado, pra produzir alimento, né? E temos que aturar artistas dando palpite e não sabem sequer o que é grama. Vossa excelência são os policiais que morrem dando a vida pra defender as pessoas. Vossa excelência são os professores. Vossa excelência são os que varrem o lixo na rua daquelas pessoas que não sabem manter rua limpa. Aí ela compara, diz, olha, o gigante acordou e não aguenta mais esses que jogam imundice no nosso país. É uma manifestação pesada de uma brasileira que mostra que brasileiros estão acordando e as redes sociais facilitam isso, né? Essa comunicação, cada pessoa virou seu próprio porta-voz, né? Não depende mais sequer do seu representante na Câmara ou no Senado. Os deputados e senadores vão ter que pensar sobre isso, né? Para as próximas eleições, porque eles têm o poder de mudar as leis, né? Eles têm o poder de alterar a impunidade, né? E tá todo mundo esperando que façam isso, né? Eu vi uma outra manifestação dizendo que os honestos, em primeira instância, pagam dívidas, sofrem doenças, são demitidos, têm que tratar bem os seus clientes, seus fregueses, recebem multa em primeira instância, imposto, água, luz, pagos em primeira instância, são assaltados, mortos e sofrem falência em primeira instância. Mas o assaltante, o homicida, o vigarista, o corrupto, tem o trânsito em julgado e a presunção da inocência. De Brasília, Alexandre Garcia. Creepy Yuna Creepy Yuna Creepy Yuna